Vem geral rapaziada, vem geral, vem geral, vem geral, vem geral Daquele rito que cês conhecem, vem, vem, vem Se tu ama essa cultura, como eu amo essa cultura, diga o Rick Rick, Rick, Rick Se tu ama essa cultura, como eu amo essa cultura, diga o Rick Rick, Rick, Rick E eu vou mandando um mistério aqui nas alturas Eu sempre provo que eu até honro a cultura Mas entende que hoje é sua sepultura Que seu nível é fraco e não tá nessas alturas Mas entende que o Rick estaria louco, tá ligado Mano, que o que eu vou fazendo e a sua casa cai Mano, na levada cê não vai Você é um samura, mas hoje eu te corto igual samurai Mano, pra mim é diferente Você que mostra o ataque maluco que é mais eficiente Mano, e você é um repetente E eu mostro a minha rima provando que é eminente Você olha no meu olho, só que essa é a ciência Se não pode olhar, que é o olhar da penitença Eu sempre vou fazer o ranking nessa frequência E você não sabe disso, pois você tem a verência Mas entende que você é um neminte Cê pode me olhar, que hoje é o bote da serpente E você nunca vai saber Sempre que eu vou rimar eu quero esclarecer Mas tá ligado que se eu proceder Pode mandar esse otário, eu espero nada de você Vem de vibe, vem de vibe, vem de vibe, vem Uou, 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 uou Uou, 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 uou Ae, fonte da serpente Tipo com o Guifu aqui em cima Cê pode vir com seu cara até que eu volto com rima Te espanco, te quebro, te queito Mantenho o respeito Cê sabe que o verso vai ser perfeito Cê sabe por quê? Eu mando o improvisado É sepultura, não é metal Mas seu verso é bem pesado É isso que acontece É o tipo flag metal Mas cê não entende, pois o freestyle vai ser fatal É fatality, de femor, de alise Presta atenção, cê vai precisar de um alívio Pra seguir sua vida em paz Mas não vai ser sagaz Cê não atacou direito, pois cê não é capaz De eficaz, pô Cê tenta olhar no olho Mas sinceramente, mano, vai sair daqui com a olho Te esmaque igual um piolho, te pico igual um repolho Porque eu vim vencer e hoje eu dou sangue no olho Pensa atenção ou menorzinho Cê tenta vencer Mas tá muito fraco para mim Vem, vem, vem Vem, vem, vem Aê JC, JC É JC Vem te vibe, vem te vibe Faz muita calma, é JC Veja Jesus Cristo, salva tua alma, porque hoje você vai pro inferno Sinceramente meu filho, meu coração é frigo ao inferno É frigo ao inferno, é gelado, é suminero Em questão de nós você é zero Aí ceda e vai ter perda sobre tudo que você falar Eu ranço sua cabeça, vim aqui representar O mundo é diferente da voz pra cá Para lá eu represento, sempre represento em TVH E é isso, se a língua vem pra conectar Vem pra assimilar, então é nóis que tá Vem dando de um parque Mas cê não representa desde 73 Do que questão de essência e vivência Você não tem nada disso e é apenas mais um freguês Presta atenção menor Tenta agradar, atacar, mas vai dar B.O.B.O. Mas nem é boletim de ocorrência É o boletim de óbito da sua insuficiência Vem geral, vem Vem geral, vem Vem geral, vem Vai morrer Vai morrer Vai morrer Cê falou que é sangue no olho Você até atacou, mas não atacou nada com nada E é por isso, mano, eu vou fazendo na levada Porque eu faço um freestyle que é bom Se você não me conhece, pode colar 73 em qualquer tom E você não sabe disso, mano, eu vou falar Eu faço um freestyle que eu não faço pra argumentar Porque você é um vacilão Você é um freestyle mais vazio que hoje lá na manifestação Que apoiaram o Bolsonaro, mano, isso é uma enconha Apoia o Bolsonaro porque você é uma vergonha Isso é uma melhora de cabelo, esse é um ato ao ver Ai meu Deus Por isso que nós estamos aqui, né? Que bom falar do chaminete hoje, né? Vamos ver isso Primeiro voto é de vocês, senhoritas e senhoritos Vai Quem vota na missinha nem Samora, mão pra cima e barulho Quem vota em JC, mão pra cima e barulho Somão Somão Samora Baixou Somão JC Somão Samora Votos jurados em 1, 2, 3, vai Somora está na próxima fase